Olá, eu sou o Dr. Cotonete. Eu sou o enfermeiro Chopinão. E nós vamos cantar pra vocês um sucesso, que é um sucesso. Pronto, tá? A gente já vai chocar. Vamos estar a gente aqui com essa dificuldade. Um, dois, três, quatro. Todos os patinhos. Passar vai bem nadar. Começa para baixo. Abrir para o ar. E quem estão pescados? Para a água vão sair. E é grande estilo. Pra mim não querem. Vamos agravar um vídeo aqui. Um, dois, três, 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 três mais um, mais um, mais um mais um, mais um beijinho, mãe beijinho, mãe também